Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Porque cara, o serial killer, na verdade assim, ninguém chama mais de psicopata, né? Mas eu vulgo o psicopata que é o que tem transtorno de ansiedade antissocial, não é que necessariamente ele vai matar alguém. É um cara que ele não tem empatia, ele não sente. Então assim, ah, vou no velório de alguém, putz, acho que eu preciso chorar, né? Vai ser chato se eu não chorar, mas dizer que eu tô triste? Eu não tô. Lida que segue, morreu, morreu. Antes dela do que eu. É tipo isso, sabe? Ele não liga. Não significa necessariamente que ele vai matar pessoas, sabe? Ele tem uma dificuldade de se colocar no lugar do outro. E ele é meio que fetichista. Tipo assim, ah, eu gosto de pé, mas pra isso eu preciso namorar aquela mina, né? Então eu vou namorar ela, vou falar que eu amo ela, vou ser um cara da hora, mas o que me dá tesão é o pé dela. Só que tem uns que o fetiche é necroferia, é matar, é estupro. E aí, por ele não ter a empatia e a sentir... É, então pra ele é muito simples fazer isso, ele não vai se arrepender. Mas ele sabe que... Tem a ver com o córtex pré-frontal? Cara, então... Essa parada? Cara, assim, tem três formas de viver o mundo. Tem pessoas que sabem que a lei existe e eu sei que eu devo respeitá-las. Tipo, que são as pessoas normais, que o Freud chamava de pessoas neuróticas. Que assim, sabe aquela coisa pra assim, putz, que raiva daquela pessoa. Nossa, quero matar ele. Nossa, que vontade de matar aquele cara. Mas eu não vou às vias de fato, porque eu sei que matar é errado. Então eu não vou fazer. Eu sei que a lei existe e eu sei que eu tenho que respeitar ela. Tem gente que sabe que a lei existe, mas se faz de doido, que é o psicopata. Que é o que o Freud chama de... Eu não sou psicanalista. Calma que eu vou lembrar os termos psicanalíticos. É o que ele chama de... Que é o antissocial, mas tem outro nome. Vou lembrar, calma. E o psicótico, que é o que ele não sabe que a lei existe. Então é tipo aquele cara que assim... Tá, o antissocial, tá voltando. E aquele cara assim, ele sabe que a lei existe, mas ele se faz de doido. Então assim, que vontade de matar aquele cara. Mas se eu fizer bem feito... Eu sei que se eu for pego, eu tô ferrado. Mas eu tenho que fazer bem feito. Aí não dá nada. Sim. Porque tipo, não vai pesar a minha consciência. O foda é se alguém descobrir. Aí vai ser chato eu ir preso. Aham. Saca? Então ele arquiteta tudo que é o que a Suzane von Ristoffen, teoricamente, foi enquadrada. Sabe? Tem um fim eu fazer aquilo. Mas se eu fizer bonitinho, chorar na hora certa, saber em quem colocar a culpa... Dá certo. Sabe? E... E o psicótico, que é aquele que ele não sabe que a lei existe. Então assim... Cara, eu só matei aquela pessoa porque eu recebi uma mensagem de alienígenas que falavam que aquele cara é um cara que ia destruir a Terra. E como os alienígenas querem proteger nosso povo, me incubiu da missão de matar aquele cara. É esses loucos aí que a gente vê às vezes. Entende? Então tipo... E ele acredita naquilo. Esse cara, ele tem um problema no córtex pré-frontal. Tipo, ele não julga. Porque pra ele, tipo... Tá vendo aquela não dançando? Aquele gnomo dançando? Não? Você tem problema. Como assim você não vê o gnomo aqui em cima da mesa dançando? Sabe? O doido é você. Aquela massa, o pessoal fala... Ah, doido não se contraria. Nesse caso é verdade. Porque você não vai questionar o cara. Tem uns que, óbvio, sabem que aquilo é um problema. O esquizofrênico que ele tá em tratamento, que ele tá medicado, ele começa a ter consciência do problema dele. Ele vê o duende dançando. Mas ele sabe que aquilo faz parte de uma condição que ele tem. Cara... É foda. Não tem uma reversão. É muito interessante esses assuntos. Não tem uma reversão. Saca? Mas ele aprende a conviver com aquilo. Ele tem filmes, né? O John Nash, daquela Uma Mente Brilhante. Que é com o... O cara, como a gente chama ele? Do gladiador? O... O caralho. Esse de Uma Mente Brilhante é aquele que é físico? Que é físico. Que ele vê o povo falando com ele. Cara... É a história do John Nash. Eu acho que eu vi esse filme, mas faz tanto tempo, mano. Russell Crowe. Russell Crowe. O ator. Pode crer. Ele é esquizofrênico. Só que ele aprende a lidar com as alucinações dele. Entendo, mano. É isso. Entendo. Entendo.